Ó, que saco. Pediram pra te voltar. Que saco. Oi, gente! Maravilhosa da minha internet. Oi, gente. Brintei. Vídeo parte 2. Falando sobre nossas chibangas da Tailândia. Cada hora eu chamo nessa loja aqui. Você veio falar da China, da Nia Express. Então é isso. Vamos falar nossa experiência. Como é que foi operar na Tailândia, no Kamol. Como é que está hoje em dia. Como é que tudo mais. Antes de mais nada, as redes sociais da Isa estão aqui embaixo. Vocês já sabem quem é essa maravilhosa que eu falei no outro vídeo. Mas eu vou falar de novo. Ela é uma influenciadora trans. Criadora de conteúdo. Ela é militante da causa trans. Querendo... Eu também sou. Só na gente estar aqui, a gente é militante. A gente está militando. Ela é formada em design de joias na Suíça. Ela é poliglota. Ela é uma grande gostosa. E é minha melhor amiga. E o primeiro vídeo, gatinha, se você não viu, vai estar linkado aqui. A gente falou sobre porque a gente quis fazer essa cirurgia. Se a gente se arrependeu e um monte de coisa assim. Então se você quer saber essas respostas, esses perguntas, questionamentos, vai dar esse vídeo. Hoje em dia, não só na Tailândia, olha. No Brasil, está muito famosa a cirurgia. Tem vários médicos aqui maravilhosos que fazem. Só que na nossa época, porque a gente é um pouco mais velha, né amiga? A gente já passou dos 30... Eu passei dos 30, ela chegou agora. Eu cheguei agora, não se perguntei. O piscou olho já está nos 35, gata. Não era tão... Não faziam tanto essa cirurgia aqui no Brasil. E eu morria de medo, por exemplo, de fazer aqui não ficar tão boa. Então muita gente ia fazer lá no camol, na Tailândia. Porque a Tailândia é a referência, é número um na cirurgia. Não só em qualidade, mas em preço também. É uma periqueta de luxo, assim, sabe? Tipo, é igual uma bolsa. Bolsa normal, bolsa de luxo. É, Pepeca Camol. Pepeca Camol, ele assina ali no... Mas amiga, por que escolheu fazer esse vídeo lá na Tailândia? Que é super longe, né gente? Daqui até a Tailândia, dá o quê? Umas 20 horas? É, 24 horas. Mais 24 horas. É, eu lembro que deu umas 25 horas. Eu escolhi lá porque... Realmente, assim, no Brasil, naquela época, em 2013, tinha alguns cirurgiões, mas tipo, eu não conhecia. Todo mundo falava que na Tailândia era melhor, e é melhor, era pelo menos. E também porque no Brasil, eu lembro que era mais difícil você operar. Porque não bastava você ter laudo do psicólogo, laudo do psiquiatra. Você tinha que ter também laudo do governo, é do governo, alguma coisa assim. O governo ia falar com você, o trabalhador social, alguma coisa assim. Ia falar com a sua família pra ver se era ok mesmo você fazer essa cirurgia pra ter a permissão de fazer essa cirurgia no Brasil. Não sei como que tá agora. Então era mais difícil também fazer a cirurgia no Brasil. E também é uma coisa que, assim, eu acho que a gente também tem que admitir que a gente fala de um lugar, assim, de muito privilégio. Porque a gente... Ai, começou a militância! Picadona, é verdade, é verdade. Porque eu falo isso também até porque, assim, eu imagino que uma pessoa que quer operar e não tem condições, deve ser um sentimento muito ruim. E a gente teve esse privilégio de, tipo, conseguir ter condições financeiras. Meus pais me ajudaram com condições. No meu caso, então, na época que eu operei, eu tinha. Mas eu já tinha na minha cabeça, quando eu comecei minha transição, que eu ia operar na Tailândia. Eu trabalhava em telemarketing. E eu juntava meu saláriozinho de 700 reais pra fazer minha cirurgia, gente. Eu sabia que, assim, eu quero ter muito machereus, quero ter muito machibanga. E serve pra ter uma chibanga que seja a melhor chibanga do mundo, sabe? Sim, sim. Porque cirurgia não é brincadeira, não é brinquedo. Então a gente tem que fazer com os melhores. E a amiga, ficou com muito medo de pegar um avião e viajar 24 horas pra fazer sua chibanga? Lá em outro país, que o Médici tem que falar, tailandês? Ah, eu já tinha. Tava morando na Holanda e eu voltei pro Brasil. Ai, desculpa, gente. Gente, eu esqueci que ela morava na Europa, tá bom, vai continuar. Mas eu não fiquei com medo, eu fiquei com medo de chegar lá. Mas lá eles vão te buscar no negócio e tal. Meus pais não podiam vir comigo, então eu fui sozinha. Ah, mulher! É, e aí eu… Mas assim, medo. Eu tinha medo de continuar daquele jeito o resto da minha vida. Com o corpo que eu não gostava, com o papo. Pelo meu, eu não tive medo. Você teve medo? Eu não, tinha medo de continuar também. Até quando eu falei pro pessoal assim, se eu ficar mesmo de cirurgia, eu vou ficar feliz. Pelo menos ela tem uma chibanga. Eu também! Ai, eu também! Eu também, a gente é muito igual. Minha mãe me preocupada, achando que eu ia morrer. Eu pensei, se eu morrer, eu vou ficar feliz, tá bom? Eu também. Saiba disso. E amiga, o teu foi… as nossas cirurgias é a mesma, em versão geniana. Pode falar isso? Não sei. Amiga, tu teve que tirar alguma parte do seu corpo? Porque eu tive, né, minha cirurgia, já falei mil vezes pra vocês, que era muito pequeno. E daí eu tive que tirar um pedaço da minha barriga. Sim. Porque não tinha pele suficiente pra fazer o canal. Canal, é. Eu tive o suficiente. Eu tava no limite, assim, então… Podia ter me dado um pouquinho, então, se a gente tivesse feito na mesma ideia. Ai, eu ficava lá no canal, por favor. Mas não ficou super profundo, mas ficou ok, entendeu? Tipo, porque é essa coisa da profundidade, né, que se você não tem muito, não fica tão profundo. Então eu tava, tipo, no limite. E essa é a cirurgia, quando eu fui fazer, que era mais barata. No meu caso, eu fiz ela por causa que eu não tinha dinheiro pra pagar nas outras. Tanto que quando você faz cirurgia no camol, gente, não é você ir lá, cortar o negócio fora. E pegar o avião e voltar pro Brasil. Você tem que ficar quase um mês, porque você vai ter o pós-operatório. Que é uma semana com sonda enfiada, você na cama. Depois disso, o que que tem, amiga? Você começa a dilatação. E daí ainda tá uma ferida aberta. E daí ela tem que passar as coisinhas assim, ó, no corte. Que foi feito do seu pau, que foi transformar esse banga. Então assim, ó, é um mês de extremo reconhecimento do nosso corpo, né? A primeira semana pra mim foi a mais difícil. Pra você foi… Pra você doeu, amiga? Não, não doeu. Eu sou insensível, eu não… A minha primeira não doeu nada, gente. Porque eles dão… É morfina, não sei lá, o que que eles dão. Eu só falava assim, ó… Tô com dor! Me dava primeiro, né? É, eu alucinava, não. Mas aí, tipo, o que eu odiei foi, tipo, você tem que ficar uma… Primeira semana, você tem que ficar deitada na mesma posição. Com a perna aberta, parecendo uma perereca. E eu não podia tomar banho, não podia fazer nada. Assim, gente, tipo, eu tô deitada aqui. Uma… Está assim, ó. Uma semana, gente, sem levantar. Tipo, você pensa… Ah, não, tranquilo, ficar deitada uma semana. Nossa, tenta ficar com o negócio, assim… E o meu maior medo nessa hora era se eu tivesse vontade de fazer o número dois. Fosse no banheiro e arrebentasse tudo. Esse era o meu maior medo. Eu também tinha, eu também tinha. Porque eu não podia, né? É por causa que ele é muito próximo, você sabe, né? Sim, que o Anos e o canal original ali não é colado, mas é próximo. Então, a gente tem medo, né? Até depois, quando eu fui fazer pela primeira vez… Eu tava morrendo de medo, mas… Então, a primeira semana foi a pior pra você. E como é que foi quando tu levantou a primeira vez? Eu desmaiei. Tu desmaiou? Sim, porque eu fui… Tomei banho, tá, pra enfermeira. Aí depois, eu tava sozinha, no quarto fui fazer xixi. E aí, eu desmaiei. E aí, eu tava muito fraca, né? Porque eu… Nossa, eu já era bem magra naquela época. Mas eu fiquei, assim, tipo, um palito. Porque eu não consegui não banhar, não podia. Sim. E aí, eu não conseguia comer também. O meu foi ao contrário, gente. Eu acordei da cirurgia, tinha um McDonald's do meu lado. O médico levou um McDonald's pra eu comer. Amiga! Nossa! Não levou pra mim, tô triste agora. Mas, amigão, pra mim, a primeira semana… Sabe que eu não tive momentos, assim, que eu me senti fraca? Eu acho que eu tava tão feliz. E eu levei o videogame pra lá, tá, gente? Na época, era o Playstation 3 ou 2, gente? Era o 3. E eu fiquei jogando Final Fantasy X, assim… Fério, tá que amadíssimo, né? Na primeira semana, eu era com a perna aberta e jogando, assim… Eu levei só o tablet, assim. Fiquei vendo coisa no negócio. Mas foi muito… Pra mim, foi muito gostoso. Tipo, eu acho a clínica do Kamal muito gostosa, assim. É tipo um hotel, pra quem não sabe, gente. É tipo um hotel, assim, muito de luxo. Que tem muitas pessoas que fizeram PPF… Sim, a gente tá fazendo publi pra eles de graça. Mas, realmente, assim, é maravilhoso. As enfermeiras são, assim, mães, sabe? Estão super bem. Aí tem a dilatação, né? Então, é o que eu ia te perguntar. Porque passou a primeira semana… Depende muito da pessoa, né, gente? Cada corpo se cicatriza de uma forma. Um leu, depois de uma semana, ele tirou a sonda. Imagina, uma sonda que tá lá. Porque você não pode fazer xixi ainda, né? Dele puxa aquilo, parece que é uma faca que tá saindo de dentro do seu corpo. E depois disso, a gente começa a dilatação duas vezes por dia. Metendo o negócio lá dentro, pro canal no vaginal não fechar. Como foi a tua primeira vez? O que que tu pensou quando tu chegou naquela salinha com um monte de menina gritando de dor? E a enfermeira fala, deita na cama, na lata. Deita, né? Amiga, eu lembro que eu falei pra enfermeira assim… Eu acho que eu vou desistir. Porque eu tava namorando naquela época, eu falei pra enfermeira assim… Ai, não tem como, não vai caber o meu… E aí, tipo, foi difícil. É a pior parte, porque é um saco. Não é só doloroso, é tipo, é um saco você fazer aquilo, tipo, duas, três vezes no dia, entendeu? Foi isso, paciência, né? Paciência. Gente, quis fazer… Quis fazer, tem que fazer, né, gente? Certinho, porque assim… E ele vai tirar a primeira vez, por causa que quando ele faz cirurgia, ele já deixa um diúdo lá dentro, né? Ele já deixa um negócio dentro de você, amiga. E é bem fininho assim. E daí, amiga, quando ele puxa aquilo lá, a primeira vez que ele puxa aquilo lá, parece que ele tá puxando todo teu corpo de dentro. Parece que tu vai virar do avesso, de tão… É, foi acho que a pior sensação, por causa que o negócio meio que cicatriza junto com a ferida. Mas foi um puxa tudo. Mas foi uma dorzinha rápida, foi assim… É, foi assim. Foi uma tacada, uma tacada assim, rápida, entendeu? E daí, a gente vai fazer a primeira dilatação, a enfermeira fala… Are you ready? Yes. Enfim, é fácil. Enfim, o negócio… Amiga, parecia que ela tinha enfiado uma adaga, gente, na minha chibinga. E depois, ó, a gente vai ser cancelada, eu vou ser cancelada. Mas depois vem gente falar que assim… Ai, mas vocês nunca vão entender a dor de verdade de ser mulher, porque vocês não menstruam… A gente nunca sentiu dor na vida, né? São dores diferentes, mas eu acho que a nossa foi punk. Foi punk! Mas assim, gente, as primeiras dilatações foram ruins, mas depois começa a não doer, né? Só vem o tédio, porque os clientes ficam deitados, e eu não sei se contigo era assim. Mas, gente, eu sou uma pessoa que se eu sinto dor, eu não fico gritando. Eu acho ridícula a pessoa ficar louca. Mas é que tinha uma menina do meu lado, amiga… Que quando eu cheguei lá pra fazer minha dilatação, eu já pensei… Bom… Porque ela ficava assim… Gritando. Tipo, mais uma cena de terror. É, tipo, eu… Cara, dói, mas não dói tanto ao ponto de você gritar. Ou o meu corpo, que eu não sinto tanta dor, ou ela que sente demais. No meu caso, não teve gente que ficava gritando assim. Você sabe que tem umas meninas, principalmente japonesas, coreanas… Eu lembro que eu vi elas lá… Que elas não fazem o cadáver de não, então elas não têm que fazer dilatação. Tipo, é bem comum isso, de verdade. Não? Não. Elas ficam só a parte externa da… E ela só… E não… É, eu conheci uma menina, eu acho que ela era japonesa. E ela só fez a parte externa. Ela não queria fazer. É, eu acho que lá é meio que normal, assim. Óbvio, você tem o cinto caseiro e tal, tem tudo direitinho. A parte vendo assim de frente é igualzinho. Gente, isso eu não sabia. Vivendo e aprendendo, amiga. Aprendendo, não é? Nossa, gente, eu não sabia. Achei diferente. Mas cada um sabe do seu corpo, né? E lá tinha muito homem trans também, né? Tem, trajeto. Eles vão lá pra fazer um pirulito. Um pirulito. Principalmente terrásia. Da Asia, tinha muito cara japonês. Sim, é. Você conhece uma brasileira lá? Conheci a Márcia, até um beijo. Márcia, tu viu esse vídeo maravilhosa, casada com um filho. Ai, ela é um bombe, gente. Ai, eu amo. Conheci bastante também. No geral, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, amiga. Tu faria tudo isso de novo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Por mais que seja sofrido, tipo… Você tá bem com você mesma, não tem preço, assim. Eu pagaria qualquer preço pra, tipo, não seja sofrimento, qualquer coisa, assim. Porque realmente, tipo, fez uma diferença na minha vida. Eu não sei se eu estaria viva hoje se eu não tivesse passado por isso, então… Ai, amiga, vocês também. Não! Gente, comentem aqui, deixem dúvidas, questões. Quem sabe a gente já faça um vídeo três respondendo essas dúvidas, não é, amiga? Qual lugar… Já que eu tenho uma amiga que também fez as coisas, vou trazer ela aí pro canal, né, Gê? Amiga, obrigada por participar de mais um vídeo. Gente, segue essa maravilhosa, as redes sociais dela estão aqui embaixo. Me sigam se vocês não me seguem nas outras redes sociais. E é isso. Mano, quer mandar um beijo, dar um recado? Um beijo pra todo mundo. E é isso, gente. Tchau, tchau. Você vai preparar de sonhinho? Tchau. Sai daqui. Ai, meu Deus. Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta.